A reação angolana foi revelada em comunicado de imprensa do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás no fim da 36ª reunião ministerial da OPEP e Aliados, realizada online para estabelecer as cotas de produção dos países membros à luz da decisão, também tomada neste encontro da adoção de cortes voluntários que totalizam 2,2 milhões de barris por dia no próximo ano. O documento afirma que, pelo facto da decisão não ter sido tomada por unanimidade e ser contra a posição de Angola, a representação angolana retirou, durante a reunião, a proposta da cota de 1,180 milhões de barris por dia para o ano de 2024 e, depois do encontro, foi enviada uma nota de protesto ao secretariado-geral da OPEP. O comunicado lembra que o nosso país é membro da OPEP há mais de 16 anos e durante este período tem cumprido cabalmente com todas as obrigações da organização, bem como tem partilhado os esforços que os países signatários da Declaração de Cooperação, OPEP e não OPEP, têm desenvolvido com vista a estabilizar o mercado petrolífero internacional. Informações obtidas indicam que a Arábia Saudita e os seus aliados queriam impor cotas mais baixas para a produção petrolífera dos países africanos, numa tentativa de aumentar os preços para o próximo ano, mas contaram com a oposição destes países, entre os quais incluem-se Angola e a Nigéria.